Eu vou ler primeiro o texto que está em Ezequiel 28 Veio a minha palavra do Senhor dizendo, a partir do verso 11 Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe Assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbunculo, esmeralda e ouro Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado foram preparados Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci no monte santo de Deus E te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer Ó querubim cobridor do meio das pedras afogueadas Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor Por terra te lancei, diante dos reis tipus, para que olhem para ti Vamos até aí Agora eu vou ler um texto que está em Isaías Capítulo 14 Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo Os dois textos que eu li, de Ezequiel e de Isaías Segundo os estudiosos de teologia, esses dois textos descrevem a queda de Lúcifer Um querubim diferenciado O texto de Ezequiel diz que o dia que ele foi criado, instrumentos musicais foram criados para ele E descreve a sua formosura, sua beleza, diferenciado dos outros anjos Mas esse texto de Isaías, ele diz A partir de Isaías 14, verso 13 E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte Agora você pode abrir a sua Bíblia comigo, em Gênesis capítulo 3 E nós vamos ler a partir do verso 1 Gênesis 3, a partir do verso 1 O texto diz assim Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito E essa disse a mulher É assim que Deus disse Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher a serpente Do fruto das árvores do jardim comeremos? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus Não comereis dele, nem neles tocareis para que não morrais Então a serpente disse a mulher Certamente não morrereis? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos E sereis como Deus, sabendo o bem e o mal E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer E agradável aos olhos E árvore desejável para dar entendimento Tomou do seu fruto e comeu E deu também a seu marido E ele comeu com ela Lúcifer estava no Éden Antes do Éden Como dizia Ezequiel Estavas no Éden, jardim de Deus Mas na verdade ele estava na eternidade Antes mesmo que o homem fosse criado E ele tinha o acesso pleno a Deus O criador de todas as coisas Criatura distinta, especial, diferente Criado pelo próprio Deus E o texto de Ezequiel segue descrevendo como ele era majestoso Como ele se cobria de pedras preciosas Como ele era formoso Mas mesmo sendo de uma hierarquia mais elevada entre os anjos de Deus Isso não foi o bastante para Lúcifer E ele desejou ser como Deus A insatisfação de Lúcifer Deu origem a Satanás E curiosamente quando a gente vê a serpente A figura que representa Satanás no Éden A gente vê a mesma insatisfação Sendo plantada na mulher Que também usufruia da perfeição Da beleza Da ausência de dor E da companhia do Criador A Bíblia diz que toda viração do dia Deus vinha ter com o homem e com a mulher Você já pensou o que é isso? Conviver com a perfeição Tudo que ela precisava Ela tinha Tudo que aquela mulher Poderia sonhar Ela tinha E Deus colocou um limite Um limite Da árvore Do conhecimento Do bem e do mal Você não vai comer E ele diz porquê Ele não precisava explicar porquê Mas ele explicou Porque do dia que vocês comerem dela Vocês vão morrer E a serpente vem então Plantando no coração da mulher A mesma insatisfação Que deu origem a Satanás O descontentamento Deu origem à queda Porque a mulher de repente Não achou que estava tão bom Tudo que ela podia comer Tudo que ela podia ter Todo o acesso Toda a liberdade E ela foi Na única restrição Que Deus fez E nós não somos assim até hoje Você está satisfeita Com a sua roupa nova Até você ver a sua amiga Com uma roupa mais bonita Do que a sua Você está feliz Com a sua televisão de tubo 14 polegadas Ela está lá Desde que você casou Nunca deu defeito Até que o caminhão Da Casas Bahia Para na porta da sua amiga E desce Uma smart TV Na mesma hora Você fica insatisfeita Com a que você tem Ela está funcionando Você estava feliz com ela Até olhar Para a casa do vizinho E ver o que ele conquistou E de repente A sua Pareceu menos E o ser humano É o eterno Insatisfeito A gente está sempre Achando que vai ser feliz Quando? Quando? Quando eu tirar O meu diploma Quando eu fazer O meu doutorado O meu mestrado O meu pós-doutorado Quando eu me casar Quando eu tiver um filho Quando eu tiver outro filho Quando eu parar de ter filhos E aí a gente vai fazendo Projeções Aí eu vou ser feliz Quando eu me casar Quando eu emagrecer 30 quilos E a gente fica lá Projetando A felicidade No amanhã E não enxergando Nem desfrutando O hoje A ingratidão Azeda o nosso coração A ingratidão Nos distancia De Deus A ingratidão Nos torna invejosos Competitivos Arrogantes A insatisfação Enche o nosso coração De cobiça E a gente sempre acha Que está faltando Alguma coisa Vocês já pararam Para pensar? Nós temos Um par de pés E cem pares De sapato Eu não sei se você tem cem Mas se você pudesse Você teria A gente sempre está procurando Aquele sapato Que vai combinar Com aquela roupa E a gente tem Dois ombros Mas quantas bolsas Hein? E a gente sempre precisa De algo novo Para ser feliz A gente fica endividada E a gente fica olhando Para o marido Da outra Para a cintura Da outra Para o cabelo Da outra Para o filho Da outra E a gente chega Ao absurdo De falar com os nossos filhos Por que você não é Igual fulano Menino? Vocês estão rindo Mas é para chorar A insatisfação Tomou o nosso coração E quando a gente É insatisfeito A gente não é grato E a vontade de Deus É que a gente dê graças Em tudo Em 1 Tessalonicenses 5 Verso 18 Diz assim Em tudo Dá graças Porque essa É a vontade De Deus Em Cristo Jesus Para Convosco Ah Senhor Eu quero fazer A sua vontade Eu quero viver A sua vontade Então começa Sendo agradecida Agradece Agradece a bênção E agradece a luta Agradece a abundância E agradece a falta Agradece Será que você pode agradecer Por aquilo que você tem? Quando eu me casei Eu morava Num apartamento pequenininho Já contei essa história Muitas e muitas vezes Ele era nosso Nossos pais tinham nos ajudado A dar entrada E entrar no financiamento Pela Caixa Econômica Federal E nós Casamos Pagando a casa própria Não entramos para o aluguel Entramos para No pagamento da casa própria E a gente estava tão feliz Mas o apartamento Era suficiente Para um casalzinho Que tinha acabado de se casar Dois quartos A sala O banheiro E a cozinha Era mais do que o suficiente E eu estava feliz E eu estava feliz Com o meu apartamento Até que Eu descobri Que minha amiga Que estudou comigo Estava construindo Uma big de uma casa Aí eu não falei Para ninguém Para ninguém Mas a insatisfação De Lúcifer Veio morar No meu coração E a gente Começa a falar Mas Deus Ela nem crente é Senhor Eu sou tão boazinha Jesus Lembra de ontem A história do Deus Papai Noel Me dá uma estrelinha Porque eu mereço Senhor Estou fazendo tudo Direitinho E eu estava nessa vibe Mas eu também Estava buscando de Deus Transformação Mudança Crescimento E aí eu fui pegar Um ônibus Para voltar para minha casa Um dia Fui no centro da cidade Fui pegar o ônibus Para voltar para casa E o ônibus foi Tomou o rumo Da minha casa Mas quando foi chegando Entrou no meu bairro Entrou por outra rua Entrou por outra Entrou por outra E foi para um rumo Completamente diferente Virei para o trocador E falei assim E aí moço O que está acontecendo Vocês mudaram o itinerário Não dona Esse aí é Outro ônibus Que ônibus que é isso Não é o 2.07 É o 2.07 B? Não É o C Mas só tem A e B Mas agora tem o C Aí eu fiquei indignada Falei assim Ai meu Deus E agora? E agora? Agora a senhora vai Até o ponto final Depois a senhora volta Aí eu olhei assim E vi o prédio Que ficava perto da minha casa Era um prédio bem alto Falei assim Quer saber? Eu vou descer aqui mesmo Vou embora a pé E dei o sinal Desci E fui andando na direção Daquele prédio pensando Eu vou seguir nesse prédio E eu chego na minha casa Logo, logo Quando eu estava quase chegando Naquele prédio Eu me deparei Com uma favela Que eu já sabia que existia Que estava naquele lugar Os pedintes iam lá na minha casa Bater na porta A criançada Mas eu nunca tinha estado lá Eu não conhecia Aquela comunidade carente E comunidade carente É um nome bonito Para aquele lugar Porque eu nunca vi Eu já entrei em muitas comunidades Mas nada parecido com aquilo Eu nunca mais vou me esquecer Do que eu vi Naquele final de tarde Naquele lugar Como um ser humano Podia viver Naquelas condições Um cheiro horrível Um córrego Que passava por ali Eu tinha nadado Naquele córrego Na minha infância Mas ele tinha se tornado Com o crescimento do bairro O esgoto Dos prédios Das casas novas Construídas Iam sendo julgados Naquele riacho Que se tornou Um esgoto a céu aberto E as criancinhas brincando ali Com aqueles abdômen Destendidos O catar descendo A coisa estava feia A vontade que tinha Era de pegar aqueles menininhos E levar para casa O cheiro daquele lugar Ficou impregnado Nos meus cabelos Na minha roupa E eu tinha que ir passando Entre os barracos Para chegar na ponte Que me daria acesso Ao outro lado do bairro E quando a gente vai entrando No meio dos barracos A gente vai lendo Aqueles cubículos Baixos Com lona preta E estava fazendo um calor De 40 graus Em Belo Horizonte Chuva e calor Chuva e calor Chuva e calor Pernilongo Para todo lado Ratazana Se esgueirando Entre os barracos Um quadro de guerra Um quadro de miséria Não, não precisava De ir na Etiópia Estava ali, ó Pertinho Da minha casa E eu vi uma mulher Lavando a vasilha Na água Do córrego Eu vi uma cama Que era um catre Na verdade Eram alguns tijolos Com um estrado E alguns cobertores Jogados em cima É ali que a família inteira Devia dormir Vários sucos no chão Esgoto escorrendo Até chegar no córrego E um boteco Que falta tudo Mas a cachaça não falta Talvez para anestesiar A dor de ver um filho Pedindo Pai, me dá pão E não tem o que dar E aqueles homens Com os olhos Vitrificados Olhavam para mim O que que essa aí Está fazendo aqui? Era o que os olhos Deles diziam E eu estava horrorizada Horrorizada Como que aquele lugar Estava tão perto Da minha casa E eu nunca tinha visto E era uma favela enorme Ela se estendia Ao longo do córrego E eu atravessei E fui subindo E o cenário foi mudando Estava chovendo Tinha chovido aqueles dias Então quando eu entrei Na minha rua As árvores estavam verdinhas Verdinhas O asfalto lavado E eu tinha Pela primeira vez Estava reparando Como é que os jardins Da minha rua Estavam bem cuidados E eu Uau Minha rua é bonita Eu nunca tinha percebido Como é que minha rua é bonita Cheguei diante do meu prédio Olhei para o prédio Pintadinho Limpinho Novinho E eu achei ele lindo Entrei dentro de casa Fechei a porta Atrás de mim E olhei para a minha sala Pêssego Com uma faixa floral De roda-teto Usava muito Naquela época E as almofadas Eu tinha feito Do mesmo tecido Que eu tinha feito Roda-teto Parecia uma casa De boneca E eu falei Uau Como é que minha casa é bonita Eu nunca tinha percebido E como aquele cheiro Estava impregnado No meu cabelo Na minha roupa Na minha memória Eu fui tomar um banho E quando eu entrei no box E abri o chuveiro Eu olhei para o chuveiro Frio Morno Quente E eu Uau Eu posso escolher A temperatura Do meu banho Que coisa maravilhosa Eu posso escolher A temperatura Da água Que vai me dar banho Peguei o sabonete Sabão com perfume Hoje tem dove Perfume hidratante E eu falei Meu Deus Que delícia Sabonete Tomei o banho Depois que eu tomei o banho E eu saí do banho Me envolvi com uma toalha Felpuda E falei Meu Deus Que privilégio Quando eu saí do banho O João estava chegando E eu olhei para o João E falei Marido Ele é tão lindo E eu fui recebê-lo Acredito De um jeito diferente Ele Você está bem? Eu estou bem Fui na geladeira Peguei Um copo de água gelada Glug 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 Que delícia Água fresca Num dia quente E assim eu passei O restante Daquele dia E quando eu e o João Fomos arrumar a cama Quando eu puxei a colcha Subiu aquele cheirinho De confort E eu passei a mão No colchão E falou Deus Obrigado Senhor Colchão Senhor Cama limpa Lensol cheiroso E o João Olhando para mim Aí a gente se deitou E no fim da nossa cama Tinha um banquinho Com ventilador E o João Foi lá E ligou o ventilador Oh Deus Ventilador Bendito seja o teu nome Senhor Abençoa a família De quem inventou O ventilador E o João Virou para mim E falou assim Helena O que está acontecendo? Eu falei Está acontecendo João Que eu sou milionária E não sabia Eu tenho uma vida Maravilhosa Eu tenho mais Do que eu mereço Eu tenho um bom marido Eu tenho uma casa Com toda a estrutura Que eu preciso Eu tenho chuveiro Sabonete Toalha limpa Cama cheirosa Ventilador Para me refrescar Louvado seja Deus Eu tenho tudo E muito mais Uma gratidão Envolveu o meu coração Nunca mais Eu vi as minhas coisas Com o mesmo olhar Mas às vezes É tão difícil A gente coloca A lente de aumento Naquilo que está dando errado No problema Na luta Na diversidade Eu tenho quatro filhos Cada um tem uma personalidade Diferente E às vezes Um está me dando problema Mas eu não enxergo As bênçãos Que eu tenho Nos outros três O filho Que te desafia O filho Que te dá problema O filho Que te forja A intercessora Que existe em você É aquele filho Que tem toda A sua atenção O problema Ganha uma atenção Tão grande Que você não se alegra Com as dádivas Você não é capaz De elogiar um filho Por uma atitude certa Porque você está sempre focada Naquilo que está dando trabalho O marido É um marido bom É um marido íntegro É um marido honesto É um marido que tem feito Melhor por você Mas ele não é o Brad Pitt E tem as mulheres Gente, nós mulheres Temos um grave problema Um psicanalista amigo meu Falou o seguinte Que mulher tinha que ser proibida De ver filme de romance Até 45 anos Porque a gente cria Uma fantasia Do homem Príncipe encantado O príncipe encantado Não existe gente É sapo Tem a porção sapo E a porção príncipe E está misturado Igual a gente Eles são perfeitos Como nós não somos perfeitas Mas ao invés Da gente se apegar Naquilo que os nossos maridos Têm de bom Naquilo que nos conquistou Naquilo que nos motiva Não A gente pega o problema Do cabra Põe a lente de aumento Em cima Olha pro príncipe encantado Porque você não dorme com ele Por isso que ele é encantado Você não dorme com o Brad Pitt Ele é tão bom Que largou a mulher dele Pra pegar outra Tão bom que ele é Mas isso a gente não vê E a gente olha Pro marido da amiga E fala Ele é tão gentil Mas é vagabundo O seu é trabalhador É honesto Para de se comparar Valoriza o que você tem O que Deus colocou Na sua mão Quando eu olho pro João Eu conheço todas as imperfeições dele Depois de 26 anos E ele conhece Todas as minhas imperfeições Mas ele é meu Ele é o meu homem E eu sou dele Então que o resto morreu O resto é anjo Mas a gente fica tão insatisfeita Depois vai chorar em cima do caixão Teve um dia que eu tava lá Reclamando de passar as camisas Ô gente Eu sou dona de casa E tem dia que é coisa estreita Eu tô numa fase dura Com a cozinha Gente Eu e as panelas Tão travando duelos Porque tem umas fases Que somam a inspiração A gente não quer saber de cozinhar Mas tem que cozinhar Fazer o que? Mas eu tava lá Passando a roupa E aí Me deu aquela canseira Que eu peguei aquela camisa Que eu oro pro João não usar Sabe aquela camisa Que você passa Pedindo assim Ô Deus abençoe Que ele só usa ano que vem Essa camisa Eu tava lá passando A camisa do João E dentro de mim Camisa abençoada Vou queimar ela sem querer Eu tô passando a camisa E o Espírito Santo É imbatível O Espírito Santo É o cara Tô lá A minha boca seladinha Mas dentro da minha alma A tromba tava Passar essa roupa Aí O Espírito Santo Porque não podia ser outra pessoa Pra me trazer aquele pensamento Naquela hora Eu tô passando A camisa do João E eu me lembrei Dos meus 14 anos de idade Fala sério Só podia ser o Espírito Santo Pra me levar tão longe E eu me lembrei Que o meu irmão Tava com um amigo E eu gostava desse amigo Achava o rapaz bonito Aí o rapaz Foi almoçar lá em casa No domingo Depois do culto Tirou uma camisa Toda amarrotada De dentro da mochila E falou assim Tem um ferro aí por perto Pode me emprestar um ferro Eu Pode deixar que eu passo Peguei a camisa E fui passar a camisa Com todo carinho E eu passando a camisa Pra ele ver O quanto eu era prendada E quando eu tava passando A camisa dele Eu falei assim Ô Deus Me dá um marido Pra eu passar a camisa dele Aí eu É Espírito Santo Seu pegou pesado Comigo Me lembrou da oração A gente esquece Das orações que a gente faz Mas o Senhor Não esquece não E aí eu Ok Mas não parou por aí não Parou por aí não Aí ele foi um pouquinho Mais fundo Ele falou docemente Assim Dentro de mim Tem muitas mulheres Que gostariam De ter um marido Pra passar a camisa Mas não tem Ô Senhor Obrigado Senhor Me perdoa Ô Senhor Obrigado pelo João Bendito seja o Senhor Porque eu tenho um marido Pra passar a camisa É tudo uma questão De perspectiva Seu marido Tá te dando trabalho Não reclama dele não Eu já falei isso aqui E vou repetir Não fala mal Do seu marido não Que você tá passando O seu atestado De incompetência Pra escolher Você que escolheu Ninguém te obrigou A casar Agora chupa essa manga Bem Agora Olha pra ele E fala assim Eu vou achar O Brad Pitt Eu vou achar O homem bom Eu vou me lembrar De como ele me conquistou Eu vou colocar o foco Naquilo que ele tem de bom Ele é esforçado Ele é trabalhador Ele é bom pai Ele é estudioso Acho uma coisa boa Nesse homem Põe a leite de aumento aí Não tira não Porque você também Tem defeitos Você também não é Aquela mulher linda Cheirosa Com a cintura fina Que ele casou A coisa muda Mantenha-se interessante E ache o que ele tem De interessante Amém gente? Mas o fato é que Nós temos uma tendência Muito grande Pra murmurar Por que vocês acham Que Deus mandou O povo Rodear Jericó De boca fechada? Imagina um exército Inteiro Marchando Ao redor Daquelas muralhas Gigantescas de Jericó Podendo falar Jericó É impenetrável Cara Você viu? Pois é Josué Tá piradão Cara Vamos fazer o seguinte Vamos sair fora Nós vamos ser Pulverizado Cara E outra Qual que é a louca dele? Da gente ficar Marchando Qual que é De ficar marchando Cara Já tô cansado Tem um calo No meu pé Não Por isso Ele já falou Silêncio E era Aí ele abria a boca Só pra bradar E adorar Deus é bom Poderoso Maravilhoso E foi assim Que eles Conquistaram A cidade Dando brados De louvor Da mesma maneira Outra história O mesmo povo O povo de Israel Ficou 40 anos Num trajeto De 40 dias Por que? Ó a vida Ó os céus Ó os ânsito O que? Maná de novo? Aném? E as cebolas Do Egito? A água tá amarga? Ah não Mas é Qualquer coisa Aquele povo Abria a boca Pra reclamar O mar abriu Pra eles passarem Chega do outro lado Todo mundo dança Daqui a pouco esquece Vamos fazer um bezerro de ouro Quando eu li a história Do povo de Israel Na Bíblia Eu falei Deus que povo obstinado Por que o senhor Não trucidou esse povo? Por que o senhor Não queimou esse povo? Por que o senhor Não fulminou esse povo? Povo rebelde Povo reclamão Blá 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 Deus falou assim Vocês são igualzinho Eu faço milagre Na vida de vocês Nessa semana Semana que vem Vocês estão reclamando E achando que eu sou Um Deus injusto É a mesma coisa Vocês são assim A história tá retratada Pra humanidade Ser identificada Nesse povo E você vê De onde você tem Que tirar o pé Tira o pé Da murmuração Tira o pé Da reclamação Tira o pé Na falta de fé Na incredulidade Onde nós falamos O justo viverá Pela fé E aquele que confia O negócio tá descambando Dez Mil cairão Ao seu lado Dez mil cairão À minha direita Mas eu não serei Atingido Eu sei que eu tenho Crido E eu não vou Reclamar Porque a vontade De Deus Pra mim É que eu seja Grata E gente Eu não sei Quanto a vocês Mas quando a gente É agradecido A vida fica leve Você já chegou Perto de alguém Que só tem coisa Boa pra contar Como é que você tá Fulano Tá tudo bem Glória a Deus Tá na luta Tô na luta Mas tô na vitória Agora tem o Zuruca Né Oh vida Oh céus Oh zá Você tá bom Não bem não Mas semana passada Você também não tava Ah vida é dura Você entra numa fila De banco Todo mundo em silêncio Se você fala Bendito seja Deus Por esse dia lindo Que se manifestou Sobre a nossa cabeça Todo mundo olha pra você Você é louca A louca é crente Agora se você entra E fala assim Olha o tamanho dessa fila É um absurdo Isso é o PT É isso mesmo É o PT É isso mesmo Queima Morre É assim Você reclama Você arruma parceiro Nossa e essa chuva Ah tá duro Não tá chovendo demais E esse sol É não chove Você viu É a seca É a seca E a zica E a chikungunha É a coisa Tá Só reclamação E aí a gente vai ficando Pesado Porque o nosso propósito É confiar e agradecer Então louve Simplesmente louve Tá chorando louve Precisando louve Tá sofrendo louve Não importa louve É fácil a gente entender isso Com a nossa mente E na hora que você tá me ouvindo Você entender e concordar comigo Mas Deus tá querendo nos tirar do lugar De ouvintes E nos levar pra vida Pra executar Pra executar Vivenciar Aquilo que a gente aprende Sair da religiosidade Aparente Hipócrita E passar A desfrutar De um relacionamento Com Deus Onde você coloca em prática Aquilo que Ele te propõe Aleluia E é libertador Gente Eu me lembro que Um tempo atrás Nós estávamos nos preparando Pra sair de viagem Com os nossos filhos Sabe aquela viagem Que eu contei ontem Que Deus falou não? Um tempo depois Ele falou sim E nós estávamos saindo Pra essa viagem E como nós somos Uma família grande Chamamos dois carros Pra nos levar pro aeroporto Dividimos as malas Em dois carros E três iam no carro E três iam no outro Os dois carros Já estavam com as malas dentro E a gente voltou E estávamos na nossa sala Orando pra Deus Guardar a casa Pra Deus Ir adiante de nós Nessa viagem Eram duas horas da tarde Nosso portão estava aberto E quando a gente Estava acabando a oração A gente ouviu Uma barulhada O motorista gritando E quando a gente sai O carro da frente Tinha sido levado Por um assaltante O assaltante Pôs a arma na cabeça Do motorista Na porta da nossa casa Às duas horas da tarde E levou o carro da frente Com quatro das nossas malas A minha mala A mala do Miguel A mala do Arthur E a mala da Sofia E aí os meninos E agora? João, documento está com você? Está Vamos embora A gente já estava atrasado Pra ir pro aeroporto Mas mãe A gente não tem roupa Vamos sem roupa Como é que a gente faz, mãe? Volta na gaveta E pega o que restou Mas não restou nada A gente ia passar um mês Nos Estados Unidos Tudo que eles tinham de melhor Eles colocaram na mala Eu falei assim Pega o que restou E eu voltei O motorista Dirige pra gente E o Lucas É um menino jovem E ele Está desviado Do evangelho E ele estava assustado E agora? Como é que vai ser? Eu falei assim Lucas Eu não quero pensar No que eu perdi Eu quero pensar No livramento Que Deus deu Porque a gente podia estar chorando Em cima do Charles Agora O outro motorista Deus deu livramento Poupou o Charles Coisa Deus dá de volta Foi ele que deu a primeira vez Ele dá a segunda E aí fomos pro aeroporto Mas assim Os meus filhos Estavam abatidos Abatidos mesmo O Miguel Na mesma hora Muxou E ele é um menino Muito alegre Acabou a graça Da viagem E eu comecei a cantar Tantas lutas Tantas dores Num deserto Pareço estar Mas te entrego Os meus temores Sei que em ti, Senhor Posso confiar Quero trazer A memória Aquilo que me dá Esperança Quero trazer A memória Aquilo que me dá Esperança Aí o Miguel E a Sofia Começaram a cantar Junto Como é Bom Poder Pertencer A um Deus De amor Como é Bom Poder Confiar Em sua Sua Fidelidade Eu descanso Em ti Eu espero Em ti Eu te adoro Deus de amor Aí eu olhei Pelo retrovisor Quando eu olhei Pelo retrovisor Os olhos do Lucas Estavam marejados Eu falei Não vou parar não Em ti Eu posso Me alegrar Com ousadia Declarar O Deus A quem eu sirvo Nunca falhou E não falhará Não falhará Não falhará Deus de amor Como é bom Poder Confiar Em sua Fidelidade Eu descanso Em ti Eu espero Eu te adoro Deus de amor A atmosfera Virou Esses meninos Desceram do carro Parecia Que não tinha Acontecido nada Eles estavam alegres Fazendo piada Os meninos Que estavam no outro carro A Clara e o Arthur Ficaram olhando Para o Miguel E para a Sofia Veio um óleo De alegria Um renovo Sobre nós Simplesmente Porque a gente Ousou Adorar a Deus No meio De uma luta No meio De uma batalha Eu não sei O que a compositora Da canção Com muito louvor Estava passando Mas Deus Deu a ela Uma chave Entrai Por suas portas Com ações De graças E nos seus átrios Com hinos De louvor Rendei-lhe graças E bendizei-lhe o nome Porque o Senhor É bom E a sua misericórdia Dura de geração Em geração A gente tem que aprender Que quando a gente Agradece A gente libera O acesso a Deus Quando a gente Quando a gente libera A gente adora A gente traz o céu Para mais perto Da gente Quando a gente Agradece No meio Da tribulação Mesmo quando Você não está Entendendo nada Mesmo quando Você não está Vendo motivo De agradecer Ainda assim O Senhor É digno De ser adorado E a sensação Que eu tenho Gente Que quando a gente Adora Deus No meio Da diversidade Ele se ergue Do trono E fala Uau Ela tem todos Os motivos Para estar reclamando Mas ela está Expressando A sua confiança A sua fé Ela está Declarando Que a alegria Dela Sou eu Não depende Das circunstâncias Depende De mim E o Senhor Vem Com consolo Com refrigério E nem sempre Ele vai te livrar Da fornalha Mas ele vai te livrar Na fornalha Feche os seus olhos E pense Quantos motivos Você tem Para bem dizer O Senhor A gratidão Antecipa O milagre Todas as vezes Que Jesus A gente vê Vários episódios Jesus foi multiplicar Os pães E os peixes Ele não pediu Pai Multiplica Ele falou Pai Eu te dou Graças Quando Jesus Foi ressuscitar Lázaro Ele falou Senhor Ressuscita Lázaro Ele falou Pai Eu te dou Graças Quando ele estava Dando o próprio Corpo dele Para ser moído Em nosso favor Para nossa salvação Ele disse Pai Graças Te dou Ações Ações de graças Que concebe Que concebe Que concebe A cobiça Os homens Estão sendo Destruídos Pela insatisfação Desde que o pecado Entrou no Éden Insatisfeitos com seus casamentos Insatisfeitos com seus empregos Insatisfeitos com seus salários Insatisfeitos com a riqueza Que já tem Exploram o pobre Abusam a viúva E ainda não estão Satisfeitos A corrupção existe Por causa da insatisfação Nos leva de volta Senhor Para o lugar da gratidão Ações de graças Ações de graças Eucaristeu Ações de graças Eucaristia A palavra Eucaristia Vem de ações de graças Bendizei ao Senhor Em todo o tempo Bendirei ao Senhor Em todo o tempo E o seu louvor Estará nos meus lábios Continuamente Quando eu tiver motivos Para agradecer E quando eu não tiver motivos Para agradecer Eu vou agradecer Eu não sei que circunstâncias Que você está vivendo Na sua vida hoje Qual é o seu problema Qual é o seu conflito Qual foi a traição Que você está passando Por ela Mas a gente viu ontem Que Deus vai permitir A diversidade na nossa vida Deus vai permitir O deserto na nossa vida O maravilhoso é que Nada será desperdiçado Nada terá sido em vão Todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus E nós vamos sair Do nosso deserto Da nossa tribulação Da nossa tempestade Forjados Forjados Fortalecidos Mais apegados A Ele Fique de pé No seu lugar Segure a mão Da mulher Que está ao seu lado Feche os seus olhos E agradeça Ao Senhor Agradeça ao Senhor Pela sua vida Agradeça a Deus Por aquilo que Ele Tem te confiado Agradeça pela família Que Ele te deu Pelo marido Que Ele te confiou Pelos filhos Agradeça a Deus Pelas lutas Agradeça a Deus Pela fornalha Agradeça a Deus Pela bigorna Pelo martelo Pelas mãos do oleiro Que te apertam Que te deixam desconfortável Agradeça Eu acredito Senhor Eu creio Senhor Eu descanso Senhor Eu não estou entendendo Nada Deus Mas Eu confio No teu amor Eu confio No teu amor Eu confio No teu amor